Olá, meu nome é João Victor Tourinho, eu sou graduado em Comunicação Social, com habilitação em Produção e Comunicação em Cultura, sou graduando em Jornalismo e também pesquisador do TRAC, que é o Centro de Pesquisa em Institutos Culturais e Transformações na Comunicação. Sou orientado pela professora Itânia Gomes e hoje vou falar um pouco pra vocês sobre um artigo publicado no ano passado, pela Iniciacom, que é o Distopias e Afetos, Years and Years e Crises que Moldam o Tempo. Quanto aos afetos, eles apareceram pra mim em 2019 na constituição do meu TCC, Configurações de Identidades e Afetos Drag no YouTube, mas devido ao contexto pandêmico de 2020, eu decidi associar o estudo dos afetos ao estudo das distopias. Então, a partir de um referencial de narrativas distópicas que aparece em diversos aparatos como literatura, televisão, cinema, e que se popularizaram bastante nos últimos anos, o artigo analisa a série Years and Years, a partir de um referencial teórico-metodológico do autor Lawrence Grosberg sobre afetos e sobre contextualização radical. Então, a partir dos afetos, como a série convoca articulações entre tecnologia, política, cultura e sociedade? Na análise, a contextualização radical funciona de maneira a adentrar contextos, ou seja, acessar lugares que a série nos convoca de maneira articulada e não somente pensando em perspectivas mediacêntricas, mas ultrapassando-as. Para Grosberg, por exemplo, os afetos são a dimensão necessária para lidar com o mundo. É uma ferramenta, assim, indispensável para ver como nós nos comportamos e de que maneira nós podemos mudar essas vivências. Parafraseando o autor, se significado é como nós damos sentido ao que está acontecendo, afeto é a energia que permeia todas as nossas experiências e define como é experimentar viver em um momento. Quanto às distopias, elas não são novas, nem na literatura, nem na televisão, nem no cinema. Temos diversos exemplos, como o conto da Aya, a própria The Years and Years, The Hundred, Walking Dead, o filme Bacurau, a série brasileira 3% e outros inúmeros exemplos. As distopias nas séries televisivas, por exemplo, podem resultar quase como um sinal de alerta em verdadeiras catarses, assim, onde o telespectador pode enxergá-las de maneira próxima ou distanciada, colocar-se como potência de mudança do futuro ou isento de esperanças. Então, assim, pensando nos afetos de Grossberg, que existem na potencialidade de afetar e ser afetado, o telespectador pode ser afetado pela narrativa, positiva ou negativamente, afinal os afetos não necessariamente são positivos. Então, o medo do futuro constrói-se enquanto um afeto negativo. Uma característica interessante das narrativas distópicas é que elas tocam ali em questões que preocupam as sociedades nos períodos em que foram escritas. Então, a gente pode ver ali crise, instabilidade, catástrofe no centro dessas narrativas. A série Years in Years, ela constrói-se uma narrativa de uma maneira um pouco diferente de outras narrativas distópicas, como 1984 ou o próprio conto da Aya. Embora tenha uma perspectiva futurista, a noção de tempo futuro parece cada vez mais atrelada ao presente. Parece algo que ainda não alcançamos, mas que estamos prestes a alcançar, ou que se confundem. Às vezes são coisas que nós já alcançamos e que soam como uma distopia. Basicamente, Brasil 2020 e agora 2021. Então, na série temos Donald Trump, crise dos refugiados, bombas nucleares, fake news, catástrofes climáticas, colapso do sistema bancário, terrorismo, monstros políticos que se fortalecem em aparições televisivas. Ou seja, todas essas escolhas narrativas, elas funcionam de maneira a aproximar efetivamente os telespectadores com a minissérie. Visto que a gente pode reconhecer essas articulações trazidas pela série, e algumas delas são quase habituais. A gente vê o tempo todo nas notícias, é como se fizesse parte mesmo da nossa vivência. Por isso que o futuro parece tão atrelado a essa noção de presente, quase como se estivéssemos vivenciando as duas coisas ao mesmo tempo, de maneira tensionada. As distopias, embora elas tenham um caráter catastrófico, elas deixam entrever que ainda há esperança para futuros melhores, e essa esperança vem ali baseada nos personagens principais que vão contra os sistemas hegemônicos que os cerceiam, como por exemplo a June, de O Conto da Aya, ou a própria Edith, da série Years and Years, que é uma ativista, que perde a esperança ali em um dado momento da série, mas ela depois volta a lutar contra tudo aquilo que vai de encontro aos seus engajamentos afetivos e políticos, e é preciso levar em conta a potencialidade das mudanças, sejam elas positivas ou negativas. Então, assim como os institutos culturais buscam contar melhores histórias, as distopias, embora ali permeadas por um pessimismo que é típico a elas, elas deixam ver a esperança existente em meio às crises que moldam o tempo.